Boa rapaziada, mano, tô pegando as ferramentas aqui agora, ó, vendo aqui o que tem que cuidar por causa do Rafael, que vamos montar a broizinha aqui, bagaço mano, bagaço a broizinha rapaziada o pai dele sofreu acidente com a moto, ficou um pouco ruim uns dias, mas graças a Deus tá bem, né e hoje vamos tá montando a broizinha novamente, rapaziada, já comprou as peças e tudo mais hoje vamos tá indo pra lá pra montar as peças, entendeu, então mano, acompanha o videão aí que vai ser só perreco deixa eu falar pra vocês, muitas pessoas falam, se eu tenho esse boné, se eu tenho essa blusa é porque é um vídeo em seguida do outro, né truta, aí ajuda a nós, mas também às vezes nós, às vezes não é roupa mesmo mano, foda-se, não tem muita roupa não pra luxar não, truta 25, Brai, São Miguel mano, vocês querem ver vídeo da meota sem traseira e a XZ sem traseira? é isso mesmo, nem vou falar que você já tá ligado, você já viu dois vídeos meus e você já tá ligado mano, assim que esse canal aqui bater mil inscritos, se bater amanhã é mil inscritos, eu vou fazer amanhã esse vídeo e vou soltar pra vocês, entendeu, é antes do Natal, mano, tem que ser antes do Natal pra nós chavaiar, quem quer ver esse vídeo, mano, eu quero ver mesmo se você quer ver vamos bugar aquele canal lá, rapaziada, vamos mostrar a nossa força, mano mano, primeiro vídeo na descrição aí, ó, e nos comentários, vai ter o comentário fixado entra no link lá, se inscreve e corre aqui pro videão, vai lá, vou esperar, viu já foi lá? agora sim, rapaziada, vocês tá, tá, tá chave mesmo mano, deixa eu falar pra vocês deixa o like, se inscreve no canal e... mano, me segue no Instagram lá também, rapaziada vamos ajudar nós a bater 30 mil lá, mano, quem quer ver meu dia a dia é só encostar lá nos stories tô perrecando direto mano, postagem no Instagram lá, uns vídeos chave só encostar nesse perfil aqui, mano que é perreco total dá um salvinho lá no direct que nós tá respondendo, entendeu tamo junto, acompanha o vídeo e é nóis rapaziada, atenção, ó o bode relaxa, relaxa relaxa, não, daqui a pouco nós vamos mostrar como que ela vai ficar que cor, comprou os kits mano, é vai ter o antes e o depois aí na capa mesmo eu acho que o bagulho, sei lá, que vai ficar chave essa bolinha aqui montadinha, meu Deus detalhe, é montadinha, rapaziada 2010 e os kits? e hoje passou o que? uns dois meses? acho que mais de dois meses você vai começar a gravar, começa a passar as motos aqui, né é logo a hora de chamarela, você vê? errou 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 achei que era o Giovanni, caralho ô, qual é a tua opa? toma vergonha na cara, mano com essa bolinha aqui não dá não 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 tem que pegar ela pra sentar é? vou tomar essa xre vai descansar uns dias ô, como é que eu vou... o negócio aqui, caralho segura aqui peraí xre vai descansar uns dias agora, nego? só vai ver de domingo na rua? e olha lá o banco vai virar de uma cor agora o descromo vai vir ai ô eu dei uma meta aqui no meu canal que eu acho que nem você tá sabendo ainda é, se chegar a mil inscritos no outro canal lá ah, eu sei sim o que? você assiste os vídeos mesmo? o que? fala vai ser o meu especial carro xTzão d, t, nada, só o buraco só a xT? e a x aí eu falei lá e a x aí eu falei lá e a x aqui ó mano é é melhor que eu falar se inscreve no canal lá mano pra você não perder nada vai aguardar o tempo de colocar aquele de inox eita aquele caninho vai tomar por lá hein mas é isso vou terminar aqui e já volto pro vídeo ó coloquei desse lado aí ele tá colocando o outro você não tá fazendo nada de errado né ah, fica isso aqui agora você tá falando não sei que colocou o parafundo ah, o que? que burro duas parecinhas foi duas bota o resto ô, sempre você vai fazer o que aquele aí? bate aí parceria igual era antes depois coloca depois troca essa porra pode sair ó lá, acaba se ficou torto ó ó bróizão online ó ó ó ó ó ó online de volta ó 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 A brosa ficou pequena agora pra você, hein? Parecendo uma girafa em cima da moto. Mano, essa câmera aqui não vai prestar mais. Essa câmera de ar dele, hein? Agora não pode nem arredar a mesma corrente que é bode, velho. Liga ela aí pra nós. Vê esse carro ali, parceiro. Pera, toma. Vai na casa do parceiro aí, fica barulhando, hein? Por que, velho? Como primeiro, velho? Tira a mão aí, parceiro. Vai, tira a mão aí. Vai. Liga agora, cara. Vê? Vai, vai. Olha, vai. Respeita, filho. A magrelinha do grau. Olha o bode, pessoal. Olha o bode, olha o bode aí. Olha o bode. Olha o bode vermelho aí na frente. É vermelho na frente mesmo. Ralada bem. Só não foi nóis que é a outra. Foi a tibita. Tibita do grau. Olha a curiosidade. Que porra é isso aqui, meu parceiro? É um bode. Dá atenção. Olha o que smush, gente. Achou. Olha as peças vermelhas lá. É esse bode. Tá, minha nossa senhora. Meu Deus do céu. Puxa aí até um ruim que já cortou até o quadro. Eita, bagaço. É, tio Bita. É, dera. Só gostei da ronda. Da ronda? Dá mata, né? Pode nem botar a placa aqui, porque senão... Meu Deus do céu, mano. A gente vai tirar umas peças aqui já. Vamos tirar umas peças. A gente vai tirar uma moto. A gente vai tirar uma moto aí. É, pede pra fazer a entrega. É, eu vou tirar uma moto roubada. É, eu vou tirar uma moto roubada. O que você não ficou com, garoto? Você. Eita, amigo do céu. Tá fazendo o que, Rafael? Ah, pronto, vai. Moto de trampo toda amarrada. Ah, a XT tá lá, amarrada atrás. Ah, tá fazendo o que? Ah, tá fazendo o que? Ah, pronto, vai. Moto de trampo toda amarrada. Ah, a XT tá lá, amarrada atrás. Ah, a XT tá lá. A gente vai ver a bagaça, né? Ah, tá fruta. Ah, tá fruta. Não tá fruta, não dá fruta. Fodeu, polinho. Foi o Rafa. O Rafa me vendeu assim, quer que eu faço o quê? Solta, deixar solta igual ele deixou. Tem um prêmio de alguns. Tem um prêmio de algum. Tem um prêmio de palicato. 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 Tem um prêmio de palicato aqui, ó. Tem um prêmio de palicato aqui, ó. E cadê a chupetinha aqui? Tá trancado. Tem um prêmio de palicato aqui. Tem um prêmio de palicato aqui. Tem um prêmio de palicato aqui. Um prêmio de palicato aqui. Só um prêmio de palicato. Quem tem um prêmio de palicato aqui? Nossi aí, qual oclo? Não. E vai levar uma... A roda vai levantando. Pode passar aqui, pessoal. Tô full-te lá, pessoal. Ele tá filmando nós. Tem que esconder, né, Patrícia? Ah, eu tava lhe ajudando, Rafael, mano. O quê? Tá lhe ajudando. Tá lhe ajudando. Vai, vai. Vai, vai. Ah, vai. Não vai, não vai. Vai, não vai. Vai, não vai. Tá mais trabalhando aqui é o quadro que ele. Deixa eu ver. Olha. Vai. Acabou. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Não vai. Tá, o que é? Vai, vai. Vai lá. Vai lá, vai ali. Não vai, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Deve que ele não vai lá. Deve que ele não vai lá. Tietâs? Foi aquela freada que ela deu lá Foi aquela freada que ela deu A mulher vai O que ela faz? Abre lá, bebendo uma pop para a Diego Misturou O que você fala no voo você vai ficar ruim Você tem quantos anos? Fala, pessoal Quatorze Quatorze, mano A gente falou dez, dois Acho que o Paulinho vê ele e ele pergunta quantos anos ele tem Eu esqueci Agora é pronto Você vai acabar com o moleque? Vai acabar com o moleque Você vai ficar no cheque dezoito Como ficou o rapaziada? Ficou o pelo, hein? Deixa aí o antes e o depois Olha o bagulho, mano Tá fino, mano Pelo mais uma vez Falta só colocar a lâmpada Remindar o pneu E já era Tá, pelo Tem quantas horas que nós estamos fora de casa? Cinco Que horas são agora? Ó, o neutrão aceso, tá? Aí, estourou, foi tudo Foi você que andou por antes no último dia, ó Foi, foi eu O bagulho ficou pelo, cara Gastou quanto sem colocar o cubo? Sem colocar o cubo? É Quatrocentos Quatrocentos reais deixou zero, mano E o cubo, cento e oitenta Nossa Rapaz, rapaz, pireira Mais quarenta pra trocar Quarenta pra trocar? Ô, você tá achoso no grau, mano? Ainda, por enquanto Nossa senhora Ver nada que o pneu tá... É porque tá careca, tá melhor Isso foi melhor É porque tá careca, senhor Não tem nada a ver O bagulho tá jogando, pai Ô, ô, ô Você manda... Dá o que? Pra mandar lá de baixo até aqui E você que sabe dar grau é fácil Não tem nada a ver, filho Não tem nada a ver, não, filho Tá bom, meu irmão, tô virado ali O que ele manda a gente ter fez Ixi, é louco, cara Que vai com a minhota ali, bagaçô Chegando em casa já como? À noite Rapaziada É isso Espero que tenha gostado do videão aí, ó Perreco Pop partida no meio Broice ficou pelo E é isso, mano É... Agradeço a cada um que ficou por aqui, ó Mano, se você ficou até aqui Comenta aí Eu fiquei até o final Que eu só quero saber Quem é que tá ficando até o final dos videão, hein, rapaziada Mano Agradeço a cada um aí Que ficou aqui pra fortalecer Vamos lá fortalecer meu canal lá O meu segundo canal Que eu quero fazer esse vídeo sem A traseira Rápido, mano Hoje mesmo eu já tava querendo fazer Só que eu lembrei Falei, não Vou cumprir lá com os pessoal Quero ver mil inscritos lá, hein, rapaziada É só o vídeo chave, mano O canal não tá parado Ficou parado esse dia Por causa que meu PC queimou Queimou naquelas Ele queima e volta A placa tá indo embora É isso, tamo junto Deixa o like, se inscreve no canal Espero que tenham gostado do vídeo Me segue no Instagram E... Se inscreve no canal aí Que, mano Vocês não vai perder nada, rapaziada Esse é o conteúdo chave É nóis, tamo junto Compras Ou